O trocador casco e placa, especialmente na refrigeração, ele é 100% soldado. Então, assim, para o usuário final, por exemplo, que tem que fazer manutenção no trocador, ele vai ter que abrir, soltar, trocar, trocar de gacheta. Então, assim, por ele ser 100% soldado, você elimina o custo de manutenção ao longo do tempo. E você consegue trabalhar com pressões mais altas. Ele é um trocador, ele aceita mais, digamos assim, esforços, tanto de temperatura quanto de pressão. Ele é mais flexível nesse quesito. Em relação ao casco tubo, ele consegue ser mais compacto. Ele vai ter lá 25% do tamanho de um casco tubo, por ele ser um feixe de placas. Imagina um cilindro, é um casco totalmente tomado de placa circular. Então, a área de troca é muito grande, as velocidades são altas, você consegue ter bastante turbulência nos canais ali, dentro do trocador de calor. E isso entrega mais troca de calor numa área ocupada menor. Então, assim, vamos falar, por exemplo, soluções compactas. O trocador casco placa, ele consegue ser bem pequeno. Em relação ao casco tubo, por exemplo. Em aplicações de alta pressão para bomba de calor também, por ele ser 100% soldado, você consegue trabalhar em pressões altas. Tem trocador trabalhando na refrigeração. Vamos lá, vamos falar de C2 transcrítico, talvez seja as pressões mais altas aí. Mas a gente tem aplicação desses trocadores casco placa, operando com 150, 180 bar em outras aplicações de geração de vapor. Que aí seria C2 transcrítico como bomba de calor. Isso, poderia ser, por exemplo. Mas a gente tem aplicações mais altas, e aí não é na área de refrigeração, mas que são usados trocadores casco placa para gás de processo, para recuperadores de energia, indústria química, trabalham com pressões mais altas. A gente tem muitos trocadores operando em plataforma offshore na Petrobras, aquelas FPSO, que é um ciclo de refrigeração normal, de 1,34A, inclusive, os últimos que a gente atendeu, que extrai o gás de processo do fundo do oceano. Aí você tem que condensar alguns... Vem uma mistura, vem gás, vem líquido, de uma mistura, igual vamos falar de freão. Tem alguns freões que eles condensam em temperaturas diferentes. Então, o gás que é extraído lá do petróleo, do fundo do mar, também condensa em temperaturas diferentes, em pressões diferentes. Então, é um sistema R134A, que opera para baixar o ponto de orvalho, digamos assim, desses trocadores, desses gases, e trabalham com pressões super altas. Mas na refrigeração... O gás que é extraído vem com a pressão muito alta. Exatamente. E aí você tem um trocador de placa que, de um lado, passa o refrigerante, do outro lado, passa direto... O gás de processo. O gás que está vindo do processo. É, exatamente. Não tem nenhum fluido intermediário. Não, nesse caso, não. Não tem. É um trocador... É um sistema de refrigeração inundado, inclusive. É 1,34A inundado. Tem um separador de líquido. Tem um trocador cascoplaca inundado. E você passa o gás de processo. E o R134A inundado lá de fora do casco. E do condensador é a água do mar. Que faz a condensação. Que também é com casco e placa. É mesmo casco e placa. Mas aí a placa é em titânio, que trabalha com água do mar. Mas é um condensador cascoplaca normal. Esses aí, como são para aplicações pesadas, é um trocador que você pode sacar o conjunto de placas, basicamente. As placas são todas soldadas, formuladas da placa. Isso entra no trocador de calor, no casco. E a flange do casco, você pode abrir ela, sacar e retirar o feixe de placas. Tanto do evaporador, quanto do condensador. Para fazer uma limpeza, talvez. Isso, aí uma determinação lá da aplicação offshore da Petrobras, né? Que tem uma série de determinações para você operar. Sim, mas aí são condições específicas em que o trocador de calor tem que ser aberto. Você tem que abrir ele. Mas na refrigeração, que vai operar para resfriar a água, glicol, um brinezinho, trabalhar com CO2, aí vai um circuito fechado. Não há necessidade de ser um trocador aberto, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.